Olá, gente da arte de toda parte! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ateliê Vão Moreira. E se você é novo por aqui e está passando pela primeira vez, seja muito bem-vindo também. Meu nome é Val e este é o meu canal, Ateliê Vão Moreira, que eu trago toda semana para vocês vídeos com ideia de artesanato, decoração, reutilização de materiais e muita coisa linda que dá para a gente fazer aqui com as nossas mãos nas artes manuais. Então, convido vocês para assistir o vídeo de hoje, atendendo a pedidos, um artesanato bem fácil, simples de fazer, qualquer pessoa consegue, tá bom? Então, pensando em vocês que estão iniciando no artesanato, assim com o ano de 2024 também, então vamos iniciar o ano fazendo uma coisa bem fácil de fazer e bem linda, que é uma decupagem e uma peça de MDF que fica uma gracinha. E se você está gostando do vídeo, deixe aquele seu joinha, compartilhe aí nas suas redes sociais para estar espalhando para mais pessoas aí coisas boas e legais de estar fazendo. Então, deixe seu comentário também, diga aí da qual cidade você está me assistindo, que eu quero ver até onde esse vídeo vai chegar, né? E eu vou mandar um abraço para você com certeza no próximo vídeo. Ah, e falando em abraço, quero mandar um abraço bem apertado para minha tia Miriam, para a dona Eva e para todas as pessoas que acompanham aqui toda semana meus vídeos e estão sempre comentando aí. Então, beijo para vocês e para vocês que assistem também e têm vergonha de comentar, não sabem o que fazer. Então, manda só uns coraçõezinhos aí que está valendo do mesmo jeito. E aqui nós temos a plaquinha, uma gracinha essa plaquinha, MDF, recortada laser e muito lindinha, né? Então, a gente vai fazer um trabalho de decupagem hoje. Aqui eu já estou passando o primer com uma buchinha. Essas buchinhas de cozinha mesmo, sabe? Que a gente vai jogar fora porque já está bem usada. Deixa ela de molho aí no produto, uma água sanitária. Deixa secar e utiliza no seu artesanato, que dá perfeitamente para a gente estar reutilizando. Então, a gente vai passar esse primer com essa buchinha. Por que com a buchinha, Val? Porque com o pincel ele vai ficar todo marcado por causa das cerdas do pincel. Fica o rastro do pincel, fica arriscadinho. Então, com a buchinha a gente vai dando essas batidinhas aí bem delicadamente. Então, aí ele vai ficando, né? Uma pintura mais uniforme, né? E como nós não vamos utilizar a tinta, a gente já vai fazer a decupagem em cima do próprio primer mesmo. Então, a gente vai dar uma caprichada passando duas demãos de primer, tá bom? Então, aí a gente vai passando bem bonitinho. Isso eu vou fazer nas duas peças. E agora, vou passar esse betume à base de água. Esse betume é muito bom, porque a gente pode lavar o pincel e ele, o cheiro dele também é um pouco mais fraco também do que o betume da Judéia. O betume, né? Que ele é mais forte, precisa de solvente para limpar o pincel. Aí vai estragar também a sua buchinha. Então, o betume à base de água eu acho ótimo para estar trabalhando com ele e ele dá o mesmo efeito do outro betume, tá? Então, aí a gente vai passando nas extremidades da peça, né? Nessa parte toda trabalhada, linda aí, né? O corte a laser veio realmente para revolucionar mesmo essas peças de MDF aí, para estar fazendo esses detalhes, né? Bem bonito na peça. Então, aqui eu estou forrando a mesa, né? Para não sujar minha mesa, porque o betume ele mancha mesmo, mesmo que seja a base de água, mas ele vai manchar. Se pegar na mesa no plástico ou na roupa, não sai mesmo. Então, aí eu vou dando essas batidinhas, acentuando a cor mais escura bem na borda, tá? Essas bordinhas aí, deixa bem escuro. E aí, quando vai aproximando da parte clara, não aperta muito para deixar ele parecendo o fundo mesmo do MDF, tá? Porque daí fica um tom sobre tom, né? Um tom de marrom mais escuro sobre um marrom mais claro. E aí já vem a parte mais clara, que vai ser a do desenho, certo? Então, aí a gente vai fazendo isso e vamos fazer isso também na outra peça, que será a do passarinho. Agora, vamos deixar secando. Enquanto isso, a gente vai fazer na outra peça também. Essa é uma peça que a gente pode deixar ela na parede feito quadrinhos ou pode pôr um ganchinho embaixo também e usar na sua cozinha aí para estar pendurando o seu avental, o seu pano de prato, né? Fica bem bonito também. São utilidades que a gente pode estar dando para a peça, certo? Então, agora, eu vou pegar aqui o guardanapo. Esse guardanapo eu recortei essa parte do centro aqui, né? Uma parte do desenho que eu gostei mais. Fiz um pré-corte aqui, esse do passarinho também. Mesma coisa. Eu recortei ele e agora eu vou acertar o tamanho dele aqui na peça, só que eu vou rasgando, tá? Para não ficar a marca da tesoura, né? Para não ficar aquele reto do corte da tesoura. Então, eu vou rasgando para ele ficar mais homogêneo na hora que eu estar colando. Ele vai ficar misturado aí com esse fundo claro que eu passei. Então, aí, eu estou rasgando ele bem, com calma, tá? Não adianta querer fazer com pressa, porque senão você acaba perdendo o desenho. Então, aí, você vai cortando de pedacinho em pedacinho. Se você quiser umedecer o dedo também, passar um pincel úmido também, para recortar é mais fácil, tá bom? Eu já fiz vários vídeos no canal aí com decupagem, onde eu mostro mais detalhes aí com o pincel úmido para estar recortando, tá bom? Dá uma corridinha lá e dá uma olhada. E agora, olha só, ficou no mesmo tamanhinho. Eu acho que eu vou tirar esse galo aqui, que ficou meio para fora do desenho. Pronto. Então, agora eu vou tirar essa película, porque o guardanapo, né, para quem não sabe, ele vem em três camadas, né? Essa da estampa, né, que é para combinar aí com a sua decoração, e vem mais essas duas camadas aí para ajudar na absorção aí, né, para você estar usando. Esses guardanapos a gente encontra bastante em loja própria de artesanato, né? E em grandes mercados também a gente acha os pacotes fechados, mas também todos da mesma estampa. E nas lojas de artesanato a gente compra por unidade, então, para a gente trabalhar com artesanato é bem melhor. A gente pode estar comprando vários, né, para estar fazendo vários tipos de trabalho. Pode ser aplicado em vários, né, em garrafas, em vários materiais. E agora eu venho com a cola de decupagem mesmo, tá? Cola para decupagem. Ela é bem espessa. Aí você vai passando com o pincel. Vai espalhando bem na peça, né, deixa uma camada boa, mas sem excesso. E aí você passa certinho na peça. Se você não tiver a cola para decupagem, você pode usar também a cola branca normal, aquela bem grossa, né, que você pode estar misturando uma colher de cola e uma colher de água, né? Desculpa, uma colher de cola para duas de água. E aí deixa bem, bem... a cola deixa bem rala, né? E aí você vai aplicar também na peça e colando assim com bastante delicadeza, para o guardanapo não ficar enrugado. Vai esticando direitinho as partes, esticando sempre do centro para as beiradas. E aí você pega um saquinho plástico, para ajudar a deslizar a sua mão, você vai passar com um saquinho plástico, tá? Para ele aderir bem na cola. Eu não costumo passar o pincel por cima com a cola, tá? Porque eu acho que ele não tem necessidade, porque o guardanapo ele é bem delicado, bem fininho. Se não passar com bastante delicadeza, pode correr o risco do próprio pincel estar tirando o desenho. Então, eu acredito que passando só assim, na parte de baixo e colando o desenho em cima, ele vai ficar perfeito. Aqui tira os excessos, né? Do recorte, que foi feito na mão. E nossa peça está quase pronta. Acerta bem os cantinhos, vê se não ficou nada sobrando aí, né? Se não ficou nenhuma bolha. Se ficou alguma bolhazinha, você pega uma agulha, dá uma cutucadinha e daí vem apertando para sair a bolha, certo? Agora, eu vou pegar um pincel fininho e vou realçar as cores dessas galinhas aí, né? As cores do desenho que você escolher. Aí, você escolhe as cores, umas duas ou três cores aí que tiver no desenho para dar um realce, né? Com o próprio pincel, para você dar um realce aí na peça. Aqui, eu estou dando um realce aqui na... Aqui, eu estou dando um realce na asa da galinha, nas peninhas dela, né? Com o marrom. Aqui é outra galinha. Não precisa ter habilidade com pintura, é só para você dar, assim, uns retoques mesmo, aonde ficou muito clarinho, aonde não está aparecendo muito o desenho. Então, aí, você dá uma retocada. E aqui, esse galo aqui, eu vou fazer ele um pouco mais amarelado também, da cor das galinhas aqui, né? Então, aqui, eu estou dando uma outra cor para o galo. E não se preocupe, porque o desenho já está aí, está pronto, é só você dar retoques mesmo. E também, é um exercício bom para você estar perdendo o medo aí de estar pintando uma peça, né? É um bom exercício para quem está iniciando aí na pintura. Você pode estar fazendo essa decupagem e preenchendo bastante o desenho com pinceladas aí, para te dar mais habilidade aí com o pincel, né? E com esse outro desenho, também vou fazer a mesma coisa. Aqui, eu estou usando uma tinta verdinha, da cor que tem aqui no desenho. E dando uns retoques aqui, aumentando uns galhos ali. E aqui, a gente já vai dando o retoque na rosa. Vou fazer mais alguns galhinhos, algumas florzinhas, folhinhas, quer dizer. Olha só. Porque daí fica um misto de pintura com desenho já pronto e é bem interessante. Fica uma coisa artesanal, né? Não fica só simplesmente um desenho colado na peça. Aí você, dando umas pinceladas, você já vai dar o seu toque artesanal na peça, que vai ficar bem mais interessante a peça, né? Aqui, eu aumentei o tronco que o passarinho está, o galho, né? E aqui, eu vou fazer uns arabescos aqui, circulando todo o contorno aqui, desta parte oval do quadro. E aí, gente? Estão gostando do vídeo? Estamos quase finalizando. Se você está gostando, deixe aquele seu joinha. Compartilhe aí nas suas redes sociais, né? Para estar divulgando, para estar mais pessoas assistindo, aprendendo a fazer o artesanato, criando coragem de pôr aí o pincel na peça e fazer arte. Que é muito bom, faz muito bem para a autoestima, preenche o nosso tempo de maneira agradável, né? Que você pode estar fazendo uma peça para estar presenteando, para estar vendendo. E isso faz muito bem, né? Para todo mundo. E se você está gostando, não esqueça de fazer seu comentário também. Fala aí o que vocês acharam. Qualquer dúvida também pode perguntar. Vou estar tendo o maior prazer em estar respondendo aí as perguntas de vocês, tá bom? Então, aqui, eu já estou com o pincel maior aqui, fazendo umas folhas, né? Para fazer o retoque final aí. E olha só que belezinha que ficou. Gente, espero que vocês tenham gostado. Procurei trazer um artesanato bem simples, fácil de fazer, né? Que qualquer pessoa consegue fazer, para estar inspirando vocês aí a criarem umas peças, fazer alguma coisa diferente, tá bom? E, se vocês gostam de artesanato, aqui é o canal certo, tá bom? Então, como eu já disse, vocês podem também estar colocando um ganchinho aí embaixo e estar pendurando aí alguma coisa num cantinho seu todo delicado e lindo como ficou. Olha só. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!